Vamos ver se não pega um peixe aí Aí pessoal Da barragem a essa altura Esse peixinho ainda consegue Olha lá, olha o tanto de peixe descendo Olha o tanto Olha o tanto de peixe, olha, subindo Vou tentar capturar eles no momento Rapaz, passou um carduminho legal ali, né? Tem aí Tabelaba, portal da Chapada Diamantina Tabelaba, Bahia Aqui o Juraci Magalhães